Check this out! que seria o Ultimate Team do Fifa e que ele substituiu, o MyClub substituiu a Master Liga Online que vinha desde sempre no PES e no PES 2015 agora não tem a Master Liga Online e sim tem o MyClub então estou aqui no MyClub o nome do time é Nankatsu FC e para a primeira temporada ou não sei até quando for aí que vocês acharem bom ou até quando vocês quiserem que eu mude por enquanto eu estou com a logo e o uniforme do Flamengo qualquer coisa tem como mudar depois eu fiquei sabendo disso, então está sussa qualquer coisa eu mudo para outro time depois mas eu já recebi as minhas regalias os meus prêmios para quem começa no MyClub então eu estou aí com 20 mil GP 20 mil Game Points, eu acho que é isso 350 MyClub Coins e eu recebi, deixa eu mostrar aqui para vocês empresários especiais consegui o Mario Guts de agente não, não é o Mario Guts que está no meu time eu recebi um... essa parada aí como se fosse uma cartinha sei lá, não sei dizer muito bem mas está ali área de especialidade especial e está agente Mario Guts é tipo um agente como se fosse aqui esses agentes aqui Castolo, Minanda, Streamer e Ivarov é... como se fosse eles, entendeu? então aqui eu contrato aqui no Castolo ou no Castolo, não sei atacante, no Minanda um meio campista no Streamer zagueiro e no Ivarov um goleiro e aqui é especial então eu acho que pode vir qualquer jogador não sei, vou testar ainda esse vídeo aqui eu não vou jogar nenhuma partida é só para abrir as bolinhas, vamos dizer assim ficou meio estranho isso mas é o que o PES tem, o PES 2015 tem não é PEC nem nada é bolinha que você abre então é bolinha vou chamar de bolinha, então é bolinha eu vou abrir aqui provavelmente vai dar para abrir 5 que é uma daqui, 2 mais uma com o MyClub Coins e mais duas com os 20.000 GPs provavelmente eu vou abrir um goleiro e um zagueiro para ver se vem alguma coisa boa mas... então vamos lá, né vamos aqui primeiro... não, é vamos abrir esses especiais aqui logo, né para ver o que que é vou abrir do... o EFA Team of the Year, né para ver como é que é e vamos lá, né cara tomara que venha alguma coisa boa e para nós começar no MyClub já é... fudidaço, né então vamos lá vamos abrir aqui contratar jogador sim e vamos lá vamos ver o que tem aqui caraca, só bolinha preta então tá tranquilo é bolinha preta vai vir um cara muito foda para nós, hein vai vir um Messi o Cristiano Ronaldo, hein Ibrahimovic, Robin, Ribéry vamos lá ou o Neymar, né vamos lá, quem é ele? é um lourinho não sei quem é vamos ver tem mais de 80 de viral espero e quem é ele é o Royce olha aí, garoto primeiro jogador aí de bolinha preta que a gente tira Marquito Royce que que é isso, galera que beleza, hein Marco Royce aí logo de primeiro 87 de overall velocidade 90 nego corre que nem um bicho você é louco olha aí Marco Royce no Flamengo quem diria, hein Marco Royce no Flamengo muito da hora muito da hora Marco Royce 87 de overall muito louco e vamos aqui para o agente Mario Gutz bolinha preta também vamos lá quero sim abrir essa porra só bolinha preta, velho felicidade total, mano bolinha preta então vamos lá vamos pegar um jogador aqui, outro foda também vamos lá vamos Messi Cristiano Ronaldo Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar algum desses três Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar ou Robin sei lá ou qualquer outro jogador muito foda é um lourinho será que é o Gutz? eu acho que é o Gutz é o Gutz caraca, mané olha aí Mario Tito Gutz olha aí, cara dois jogadores da Alemanha, né o Marco Royce e o Mario Gutz caraca 87 de overall também 86 de técnica 74 de velocidade caraca show de bola temos então duas contratações excepcionais logo de cara aqui no nosso MyClub, né cara então Marco Royce e Mario Gutz que da hora cara que da hora com certeza vou querer eles dois então vamos aqui agora para o para outras para outras coisas aqui, né agora acabou ali os dois, né fazer o que, né fazer o que, né cara, seria muito bom se tivesse todo bolinha preta sair tirando todo jogador de 87 de overall para cima mas beleza então não vai ser sempre que a gente vai ter essa moleza, né então vamos aí agora vamos contratar um um zagueiro vamos contratar um zagueiro agora ó, vou pagar com as moedas do MyClub vai ter 250 vamos lá eu tenho 350 se eu não me engano então vamos lá vamos ver o que vai vir para a gente eu acho que vai vir de ouro, cara eu acho que vai vir de ouro vamos ver vai vir de ouro ou bolinha preta e nossa quase a bolinha preta veio de ouro normalmente vem de ouro nessas aí que vem só 3 bolinhas pretas e veio Van Belen da Holanda lateral direito não sei se joga em algum time, né mas agora a gente está aqui no Nankatsu FC, né olha aí lateral direito 75 de overall tá bacana tá legal tá show de bola agora vamos pegar um goleiro, né a gente precisa de um goleiro bom, né então vamos pegar um goleiro pagar com o GP vamos lá então vamos ver o que vai vir para a gente bolinha preta ou bolinha de ouro acho que é bolinha de ouro de novo, cara então vamos lá bolinha de ouro ou preta e vai vir bolinha de ouro vamos ver quem vai ser o goleiro nosso goleiro aqui do Flamengo por enquanto e é Speroni Speroni vai ficar esperando um pouco, né tudum né nossa, o cara é velho, né mano 35 anos você é louco velho peguei um quase um ancião aqui para jogar no nosso time é beleza, né 85 de overall deve ser melhor do que o que está lá no time, né beleza agora vamos ver aqui vamos pegar vamos pegar um atacante agora, né já temos dois meios campistas lá, muito foda né pouquinho, pouquinho foda, né só o Mario Gutsu o Mario Kitor Reis você é louco meu irmão então vamos lá meus últimos 10 mil aqui vamos lá o que vai vir para a gente o que vai vir para a gente bolinha de ouro ou bolinha preta bolinha de ouro ou bolinha preta vamos apertar vamos ver o que vai vir para a gente bolinha de ouro quase foi a preta mas beleza vamos ver quem é esse aí Dreamik acho que é sim sei lá como que fala o nome desse maluco Dreamik 76 de overall é bom também cara ele atua ele em várias posições pode atuar em várias posições muito bacana ele é da Suíça ele é um suíço então idade 90 no caralho 90 idade 22 altura 1,81 boa boa estilo de jogo artilheiro espero que você seja artilheiro mesmo quer dizer Dreamik então vamos lá seja bem vindo ao Nankatis FC deu uma falha na voz que mais beleza então é isso aí galera esse vídeo aqui foi mais para mostrar os jogadores aqui para vocês desbloqueei não sei o que ganhei mais 50 My Club Coins estou com 150 só falta mais 100 para abrir mais uma bolinha lá de ouro ou preta então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado no próximo vídeo vai ser já jogando a primeira partida aqui do My Club e eu vou ajeitar o time antes aqui e quando eu vir o próximo vídeo eu vou mostrar o time como é que está para vocês beleza então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo fiquem com Deus esperem mais vídeos no meu canal do YouTube esperem pelo próximo vídeo aqui da nossa série de My Club no PES 2015 e é isso aí galera fiquem com Deus valeu, falou e fui o que é isso aí 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 Obrigado.